PAUERHOUSE I.V.M. 3.M. 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 Rest in Peace It's ok Cagano Cagano Yeah it's ok Cagano Cagano It's ok Cagano 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 Dado e isso não te esqueci Fiquem sabendo que é sempre o meu Wii Permito um recado pro Ivy Que nós já gravamos o cagado e a malta toda da dançar Até Cleo do Lingue e Sá Dança cagada é muito fácil Os Eiei e não vão maiar Noura o Stapa, Noura o Vagabo Não vou tropeçar o comando Quando vi reiras e reiras A powerhouse e sempre guerra Outra passamos qualquer barreira Assim é meu money Sempre a promover, isso pra sumir, sempre a bater Ai é, e como é? Quero ouvir o barulho das mulheres Isso é o quê? Cagado, cagado, jé Isso é o quê? Cagado, cagado, jé Isso é o quê? Cagado, cagado, jé Cagado, 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 jé Cagado, 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 cagado Ei, aah, cagado, 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 cagado Cagado, cagado, sobé Cagado, bays I wanna let you say my name Come sun atré, cagado é o povo Agora sai, 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 sai Até mamãe, dai, dai, dai Isso é cabo estupido, não nos tape Até papá, isso é no lume Vem dançar, que boca tope Aqui ninguém tinta upe Você é salsa que salsa Você é pula que pula Você é left, right Você é left, right Você é down, 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 down Isso é ok Cagado, cagado Isso é ok Cagado, cagado Isso é ok Cagado, cagado Cacá Cagado, cagado Cagado, cagado Cagado, cagado Cagado, cagado 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 Yeah! House ! We back 5! Espera que acabamos! Eva! Dessa vez é cagador! Isso é o quê? Cagador! Cagador! Mas isso é o quê? Cagador! Cagador! Mas isso é o quê? Cagador! Cagador! E a caca! Cagador! Caca! Isso é o quê? Cagador! Cagador! Mas isso é o quê? Cagador! Cagador! Mas isso é o quê? Cagador! Cagador! E a caca! Cagador! Caca! Isso é o quê? Cagador! Cagador! Mas isso é o que? Cagador, cagador Mas isso é o que? Cagador, cagador Cagador, cagador, cagador Cagador